O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, o BDMG, vai liberar 300 milhões em linhas de crédito para financiar investimentos em infraestrutura e melhorias urbanas nas cidades mineiras. O montante faz parte do edital de municípios 2021, anunciado pelo governador Romeu Zema, nesta quarta-feira, 7 de abril. O edital 2021 prevê 50% a mais de recursos do que o anterior, de 200 milhões. Ele é aberto a todos os municípios mineiros e prevê quatro linhas de crédito. Outra novidade deste ano é que a habilitação dos municípios será feita totalmente online pela plataforma digital do Banco, o que vai agilizar o tempo de contratação dos recursos. A média de tempo para concessão pode passar dos atuais 12 meses para até 120 dias. Passei, como foi dito pelo presidente Sérgio Guzmão, orientação de que era necessário nós abrirmos os cofres para que o setor privado não fosse tão impactado. Sabemos que já foi, mas o que fosse possível ajudar que fosse feito. E o Sérgio acabou de me dizer que nesses últimos 12 meses, de março do ano passado até março deste ano, mais uma vez o banco bateu recorde, superando os 3 bilhões de reais em operações financeiras. E boa parte desse crescimento foi destinado para micro e pequenas empresas, que são aquelas mais atingidas. E boa parte do ano passado até março do ano passado até março do ano passado.